O que é o umbilico chakra? E ele tem muita relação com o subsérebro abdominal, com os gutos, com os intestinos, com toda a parte mais instintiva da consciência. Isso é estudado desde longa data, não é só da Conscienciologia. Muitas leis de conhecimento também trazem essa ideia de que você tem o plexo solar que fica nessa região. Só que assim, o que eu quero chamar a atenção, que é o que você chama, é quanto emprego lúcido... Então, só para entender, né? Quando o birico chakra, a gente vê essa relação instintiva e aborda o ego karma sobre esse ponto de vista mais egoico, não há dúvida, há uma relação direta entre o birico chakra e o ego karma. É meio evidente essa relação. Agora, o quanto que esse emprego lúcido desse chakra pode ajudar a consciência a ser menos centrada? Eu acho que todo chakra que você aprende a usar de forma mais lúcida, em prol da interassistência, em prol da ajuda, Isso faz com que você, naturalmente, fique menos ego centrado, né? Então, por exemplo, há determinado tipo de assistência que você sente nitidamente que aquela pessoa está precisando de uma energia mais densa. Então, você exterioriza a energia exatamente pelo birico chakra. Às vezes, você acabou de comer uma refeição, mas você tem a sensação de que você está com o estômago vazio de tanta doação de energia que você fez através de um birico chakra para uma determinada pessoa. Então, esse é um exemplo bem prático de como o emprego lúcido, não só desse chakra, mas de qualquer chakra, você pode ajudar uma... Pois pode ajudar a consciência a ser menos egoica. Por quê? Porque ela vai estar usando a energia dela a favor de ajudar outras pessoas. Entendeu? Só que, é claro, a energia, ela é uma via de mão dupla, né? Quando você exterioriza a energia, você, de certa forma, também recebe, né? Então, a gente tenta trabalhar com chakras mais superiores, sempre que possível, né? Então, a gente tenta trabalhar com o processo de... 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 sexo-chakra, às vezes, é necessário. Às vezes, é as planto-chakras. Você vai jogar energia bem pelúdica, né? Energia da terra, em cima da pessoa. Então, até na época, você joga energia pelos... pelos planto-chakras, às vezes, em cima da consciência, para equilibrar ela. Ela vai passar ainda pela segunda de sono. Você vai jogar energia pelo planto-chakra para ajudar a consciência a passar pela segunda de sono. Só que, assim, aí tem que ver a inspiração que você tem. na hora, no paradoria de função, no contexto da assistência, mas tudo isso acontece. Mas eu acho que a norma geral é essa. Todo o trabalho lúcido, fazer energias, ele tende a... quando pós-moético, né? Ele tende a fazer a pessoa ser menos egocêntrica. Ok? Eu acho que a norma geral é essa. 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 Obrigado.